O presidente Jair Bolsonaro comentou a soltura do ex-presidente Lula pela primeira vez neste sábado. Bolsonaro disse que não irá contemporizar com o presidiário. Ao deixar o Palácio da Alvorada para participar de um almoço, o presidente tirou fotos e conversou com apoiadores. Questionado pela imprensa sobre a libertação do ex-presidente Lula, Bolsonaro disse que não iria dar espaço ao petista. A grande maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador e nós não vamos dar espaço nem contemporizar com o presidiário. Ele está solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas. Mais cedo, o presidente já tinha usado as redes sociais para criticar a soltura de Lula. Sem citar diretamente o ex-presidente, Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo em que elogia o trabalho do ministro da Justiça, Sérgio Moro, responsável pela prisão do petista, quando era o juiz da operação Lava Jato em Curitiba. Bolsonaro também pediu aos seguidores que não cometam erros para não dar munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa.